Tá de sacanase, ó, cabeça de larga Tixo asiática Muleque pega a visão que eu vou fazer com a tua avó, moleque Pfff энf Ó o que eu vou fazer com a tua avó, moleque moleque, vou morder ter ein ministerial Muleque pega a tua visão po Roberto Pauloänger é com um cruzor no final de anos Seu merda Pô, está de sacanase Lvo Ó ó, ó ó ó Ó o que eu vou fazer com a tua avó, moleque Tá de sacanagem moleque Tu é muito puta o papo reto mesmo têm uma cabeça de Lampada Magic do Aladim Pô Teu cabelo parece ter um aradio dando um tapete do papelão moleque dando tuttoaf banget Tá de sacanage moleque Caraca!